Oi, esse é o meu vídeo de inscrição na Maratona Literária, que está rolando por blogs e por canais literários, e eu vi, eu soube da Maratona no último vídeo que eu assisti da Denise Messines, eu vou colocar o link aqui embaixo, e a proposta é que a gente não tenha o número certo de livros, mas que cada um, segundo os seus hábitos de leitura, a maneira como ler, a velocidade que lê, procure se desafiar através dessa Maratona, que começa amanhã, dia 13, e vai até o dia 19, domingo que vem. E aí eu selecionei esses livros aqui para ler, esse é o desafio que eu estou impondo a mim mesma nessa Maratona. que são, três eu vou reler e três eu vou ler. Eu vou reler O Grande Gatsby, do americano Fitzgerald, vou reler O Lobo da Estepe, do alemão Hermann Hesse, vou reler Notas do Subsolo, do russo Dostoyevsky, e vou ler O Pintor que Escrevia, da brasileira Letícia Wichovsky, A Inteligência e o Cada Falso e outros ensaios, do francês Albert Camus, e da J.K. Rowling, da inglesa J.K. Rowling, Morte Súbita. Eu somei, arredondando o número de páginas desses livros, esse aqui é o maior, que tem pouco mais de 500 páginas, Morte Súbita, e aí eu fui somando os outros, a maioria tem em torno de 150, 200 páginas, e deu mais ou menos 1.380 páginas para eu dar conta, para eu terminar de ler até o próximo domingo, dia 19, começando amanhã. E aí, vamos ver se eu consigo dar conta e faço um ou mais vídeos a propósito da Maratona. E tem as instruções no vídeo da Denise, porque essa Maratona começou a partir de um blog, que ela dá o link direitinho, se eu me lembrar eu vou colocar embaixo também, quem quiser participar, se inscreva, é só ler e se inscrever.